que delícia ai menino chato que delícia esse doce nossa Wizinho se eu te pego você vai ver ai Patricinha eu só comi dois doces seu e agora eu vou sair daqui que eu tenho uma missão pra fazer ai o que eu fiz pra ter um irmão assim eu preciso encontrar aquele tesouro será que tá no fundo da piscina só tem um jeito de descobrir pulando na piscina ai vou eu achei 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 o barro do tesouro Frazinha olha só o papai comprou o seu presente uou que boia incrível que boia incrível que uma ideia aqui Frazinha que boia incrível papai era essa mesmo que eu queria era essa mesmo que eu queria porque eu sou uma sereia não é mesmo me dá Fizinha ai que menino chato ai pai Frazinha você precisa aprender a dividir os brinquedos né mas o pai eu acabei de ganhar o presente e ele já tá lá brincando com ele é só ir lá brincar com ele filha é Frazinha é só vir brincar comigo eu não vou te derrubar da boia eu não vou brincar com você eu só brinco com as minhas amigas tá ah patricinha vizinho devolve a boia pra ela brincar tá bom então já que você quer toma tá vendo pai você está vendo como ele é chato é agora a Frazinha vai brincar na piscina e se você relar nela você vai ficar de castigo tá bom deixa eu nem queria brincar com ela mesmo eu brinco sozinho eu sou um super tritão nadador eu sou um super tritão na piscina 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 Ai, como eu sou diva! Eu sou uma princesa! Ai, como minha filha é linda! Vou até tirar uma foto! Ah, tava gravando! Ai, ai! Eu queria um brinquedo novo pra brincar na piscina! Tipo uma sereia! Ô, pai! Oi, minha filhinha querida! Ô, pai! Assim, então, é que eu queria um novo brinquedo! Tipo uma sereia pra mim brincar na piscina! Ah, claro, filha! O papai vai lá comprar e já volta, tá? Ô, pai! Oi! Eu quero um Hulk, um Hulk bem grande, pra nadar junto comigo e a gente derrotar os monstros do mar! Hum, não! Eu vou comprar só pra Franzinha, porque você não tá se comportando! Ah, é? Tá bom, então! Nem ligo, nem queria mesmo! Se deu uma... Se deu uma... Ah, é? Não, sim! Eu vou te pegar agora! Franzinho! Se você errar em mim, eu vou contar pro papai! Lembra o que ele disse? Você ia ficar de castigo! É, mas... Mas o papai nem tá aqui, tá? Eu vou... Eu vou... Wizinho! Eu vou te pegar! Wizinho! Eu vou te... Ah! Ai, que dor nas costas do tubarão! Quase que eu te salvei, tubarão, né? Agora eu vou entrar em tentaruga malvada! Olha só! Olha só! Foi por pouco! Ele ia ficar de castigo! Aqui, ó, filha! Aqui, ó, filha! Epa, papai! Tá aqui! Aproveita, viu, filha? Obrigada! Tá bom, pode deixar! Sereia! Que linda! Patricinha! Ela ganha tudo! Eu não ganho nada! Eu vou pegar essa boneca! Eu não posso relar nela! Mas eu posso relar na boneca! Cuidado! Uma aranha voadora! Wizinho! A minha boneca! Opa! Esse menino chato de novo! Olha aqui! Eu tenho uma sereia pra brincar na piscina! Ei, Wizinho! Não pode pegar o brinquedo dela, não! Não, pai! Você não disse isso! Eu peguei o brinquedo dela! Você disse que eu não podia relar na franzinha! Eu não relei nela! Eu só relei na boneca! Hum... É verdade! Ah, então tá tudo bem! Mas... Quer saber? Eu não quero mais ficar nessa piscina! Eu vou embora daqui! É isso aí! Agora o brinquedo é sobre... Se eu não ganhar um brinquedo, eu brinco com a da minha irmã! Vamos nadar junto, então! Hum... 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 Calma, calma. Olha, eu não sei se eu posso levar você pra Disney, tá? Vou perguntar pro papai. Olha, eu não sei se eu posso levar você. É, eu acho que eu vou ter que levar só meu vestido de princesa pra Disney. Porque as minhas bonequinhas não cabem aqui dentro. Pronto, estou pronta. Acho que só um vestido tá bom, né? Qualquer coisa eu compro vestidos de princesas lá tão bem. Tô pronto, ursinho. Fresinha, você me acertou. Foi sem querer, tá? Você fica atrás da porta. Tem que bater na porta, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma